O voto em Haddad, presidente Paulo Rocha, governador, cresce muito no Pará inteiro. Na última sexta-feira, 28, em Belém, uma multidão foi ouvir mais propostas e projetos para o Brasil ser feliz de novo. E o Pará viver em paz. E o povo do Pará é um povo de luta. Nós sabemos historicamente. Tamo junto. Vamos, fala com quem ainda não está conosco. Sai daqui e pensa, quem é que eu vou ganhar para votar no 13 no dia 7? Um encontro emocionado entre a população e seus candidatos. Paulo Rocha deixou claro como vai reduzir a conta de luz, como vai gerar mais empregos e como vai trabalhar em parceria com Haddad para fazer o Pará inteiro voltar a sorrir e olhar o futuro com mais esperança. A minha casa, a minha vida, o luz para todos, o bons à família, o mais médico, o Fies, o ProUni. Chama, chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. Chama que é bom. Lula é a idade, é o povo. Lula é a idade. Chama.